Essa é a sua rádio! Rádio Web Colares! Rádio Web Colares! Falando aqui direto da sua Rádio Web aqui do CRASH, né, com um projeto que foi encerrado, o primeiro módulo, que é a Sala de Cordas, do projeto da Fundação Cultural do Pará. E nós vamos fazer a entrevista aqui com a coordenadora do CRASH, a dona Cleide Nogueira. Cleide, boa tarde. O projeto foi um sucesso, né? Houve um projeto com as crianças, teve o término do primeiro módulo, vai haver o segundo módulo, é isso? Sim, sim. Primeiramente, boa tarde, Jefferson, boa tarde, Rádio Web Colares, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, hoje nós estamos encerrando o primeiro módulo do projeto Sala de Cordas, um projeto que é da Fundação Cultural do Pará, junto com o Corro Velho, e em parceria, né, com a Prefeitura Municipal de Colares, com a SEMAS e com o CRASH. Foi um sucesso, né, onde a gente pôde atender as nossas crianças, os nossos jovens. Pudemos fazer em dois turnos, né, foi o turno da tarde, no horário de 2 às 4, e no horário do final da tarde, das 5 às 19, né. E foi muito bom, muito produtivo, né, e a gente espera sim, porque não é a primeira vez que nós estamos trazendo aqui para o município. Nós já trouxemos em 2016, não foi, Marcelo? E agora estamos trazendo de novo, com todo o apoio, né, da nossa prefeita, Maria Lucimar, e vamos trazer sim, vamos continuar essa parceria com o Corro Velho, e vamos trazer sim, que é muito bom, foi muito bom mesmo para as nossas crianças e nossos jovens. É, a Prefeitura sempre apoiando, né, na administração da Maria Lucimar, esse tipo de projeto, ela vem dando apoio, mas a comunidade também precisa saber que também precisa dela, da comunidade. Esse tipo de projeto, a comunidade é feita para a comunidade, então eles precisam também vir, né, se chegar, para aproveitar esses projetos, né? Sim, sim, esses projetos, as oficinas, esses cursos, eles são gratuitos, voltados para a população em geral. É só procurar o CRAS, né, nós estamos finalizando esse, do dia 20 a 24 a gente já vai iniciar outra oficina pelo Senar, já é uma outra oficina, mas sempre trabalhando em prol da população, né, para tentar trazer um benefício, uma geração de renda, trazer uma capacitação para a nossa população. Que bom, essa é a Cleide Nogueira, coordenadora aqui do CRAS, e eu vou falar agora com o instrutor, Marcelo Torres, né, Marcelo, instrutor, músico que estava dando as aulas, né, Marcelo, me diz, trabalhar com criança é sempre bom, né, é sempre prazeroso, é gostoso, né, você está ensinando, são coisas novas até, né, eu acho que tem muita criança que está, que pegou pelo instrumento pela primeira vez, com um violão, é, 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 mas foi uma coisa assim bem deliciosa, bem gostosa mesmo, eu acho que foi prazeroso para você, né. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos da Rádio Web, que participam, né, dessa cultura toda que a gente divulga, fomenta no município, né. É, é muito prazeroso pelo fato de que agrega, sabe, a cultura com a criança, com o adolescente, e isso é muito importante para o município, porque aqui já tem muito talento, a gente acaba descobrindo esses talentos, colocando realmente, como a Cleide acabou de falar, colocando eles, sabe, com a prática, e criando renda, criando, sabe, atividades, onde a gente possa, no futuro, ter um aproveito muito grande sobre essas, essas técnicas que a gente traz, né, e, inclusive, descobrindo talentos aqui, é, eu acabo, é, enfim, me influenciando também com a cultura local, entendeu, eu que sou de fora, sou de Belém, me, me apaixonando muito pelo carimbó, pelas culturas nativas mesmo que acontecem aqui, que a gente ainda vai revelar isso com eles mesmos, entendeu, com esse pequeno ensino de violão, dos instrumentos que a gente vai trazer para cá também, outras oficinas de percussão também, para trazer o gol e para trazer mais o carimbó, para trazer mais a cultura local, que eu acho que é isso que a gente tem que fomentar mais, depois que a gente, é, que a Fundação Cultural, no modo geral, né, fez questão de descentralizar a cultura, de trazer para os municípios, né, toda a cultura, toda a riqueza que nós temos paraense, na capital, para o interior, hoje nós descobrimos que o interior é muito rico, que precisa realmente, sabe, ser fomentado toda essa cultura local, para que ela reapareça, para que ela realmente tenha esse apoio, essa, vamos dizer, enfim, esse carinho que a população também vai ter, quando acabar descobrindo também o que a gente descobre. É, 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 a gente aqui, na, a, a, na nossa terra mesmo, aqui, em Colágio, nós temos a nossa cultura, a gente não precisa estar importando cultura, né, vigente por aí, nós temos a nossa, nós só precisamos, o que? Fomentar melhor a nossa, né, trabalhar e ensinar as nossas crianças, isso, lapidar as nossas crianças, para poder se manter firme e numa cultura raiz mesmo. É esse que é o meu interesse, na verdade, é trazer técnicas, onde eles possam desenvolver habilidades, coordenação motora, para desenvolver a sua própria cultura, a cultura local, né, porque existe uma riqueza muito grande, existe o pássaro, existe o boi, existe o carneiro, existe tantas outras coisas, uma quadrilha também, e também essa vontade de aprender a tocar um instrumento, Colágio já tem essa, essa fama de, né, muitos músicos, é, mas é do metal, não é das cordas, não é do piano, não é do violão, não é do ukulele, do ukulele ou do cavaquinho, não existe ainda essa influência que agora a gente está trazendo devagar, para que eles realmente possam ter esse conhecimento, essa influência também, desses outros instrumentos de colágio, esse Deus que quer. Vamos, Ecleide, estamos na Estação Junina, que nós chamamos, né, o mês de junho, né, o CRAS, ele trabalha também muito nessa cultura do, do, do lazer, que envolve, é, o carimbó, não só o, o junino, mas também tem a cultura do carimbó, né, o que que o CRAS tem para esse mês, assim, de junho, o que que ele está preparando, para colares? Sim, nós vamos ter agora, dia 10, já, aproveitando para convidar, né, toda a comunidade em geral, dia 10, lá no José Malcher, nós vamos ter o Arraiá do Tio CRAS, lá vamos ter, é, apresentação cultural, né, as nossas idosas irão apresentar, nossas crianças, nossos jovens, os serviços de convivência da fazenda, também estarão presentes, né, com nossas crianças, valorizando a nossa cultura, né, para não deixar morrer, vamos ter vendas de comidas típicas, vai ter um, vai ter bingo, né, gratuito, para toda a população, é só chegar lá, dia 10, lá no José Malcher, a partir das 18 horas. Então, você que gosta da cultura, que gosta da festa junina, do carimbó, pode vir, então, dia 10, né, o Arraiá do Tio CRAS, dia 10, lá no José Malcher, você está convidado, com certeza, tu vai estar lá também, né, Marcelo? Com certeza, eu quero participar de tudo isso. Pois é, as crianças que participaram desse projeto, que tiveram também aqui, então, vamos participar lá, dia 10, não esqueçam, eu queria agradecer, aos nossos entrevistados aqui, o Marcelo Torre, e a Clê de Nogueira, obrigado, boa tarde a todos. Rádio Web, direto, aqui do CRAS, para você. Rádio Web, e o meu amor, Amém. 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 Amém.